Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje. Carol, fundos imobiliários, o que você está fazendo? Você vai vender? O que está acontecendo? E aí, muita gente nesses últimos dias com as notícias do mercado viram os fundos imobiliários caírem de valor. E aí, o que será que eu estou fazendo? Estou comprando? Estou vendendo? Eu vou responder até o final do vídeo. Mas antes, eu preciso que você entenda. Se você não entendeu, meu amor, tudo bem, a gente vai explicar para você. Coloca na tela essa notícia, por favor, meu menino de ouro. Fundos imobiliários desabam com a segunda fase da reforma tributária. Paulo Guedes apresentou aí essa segunda proposta da reforma tributária, onde ele fala sobre a tributação de 20% sobre os dividendos e também sobre a isenção para as pessoas que comprarem cotas de fundos imobiliários para o ano que vem, isenção de imposto de renda. Agora, será que isso vai acontecer? Será que não? Mas o que aconteceu de fato é que mexeu com o mercado e aí a gente viu os fundos imobiliários caírem muito. E o que aconteceu? Quando saiu essa notícia, no mesmo dia teve fundos imobiliários que chegaram a cair 5%, quase 5,20%. Tiveram queda, assustou os investidores. Muita gente veio me perguntar o que fazer. Será que é hora de vender? Será que não é? Mas, será que essa proposta do Paulo Guedes foi aprovada ou não? Coloca essa notícia na tela, por favor. Fundos de investimentos imobiliários não serão taxados na reforma tributária. Então, para você, meu amor, que estava preocupado, preocupada, os fundos imobiliários não serão taxados, como era aí a ideia inicial de 15%. Não acontecerá mais isso. Mas, mesmo assim, eles caíram. E como um ativo, isso é importante entender, cai 50%, ele precisa subir 100%. Então, não é só caiu 50%, sobe 50%, já está certo. Não, tem que subir o dobro. E aí preocupam os investidores. Agora, é só isso que afetou a questão dos fundos imobiliários? Não. O que aconteceu? A gente teve um aumento da taxa Selic para 5,25% ao ano. E aí, tem muitos investidores que acabam vendendo as suas cotas, porque acreditam, né? Acabam indo para a renda fixa, que fica mais atraente, né? Devido ao aumento da taxa Selic. E aí, os fundos tendem a cair de valor também. Por quê? Muita gente migra. Acaba falando, ah, vou vender meus fundos imobiliários e vou para a renda fixa. E aí, as cotas de fundos imobiliários tendem a se desvalorizar mais. Agora, pessoal, atenção aqui. A renda fixa, ela tem uma rentabilidade. Porém, a nossa inflação está em quase, né? Vamos por uma média de 8%. Então, você tem que descontar a rentabilidade do seu investimento mais a inflação que está no momento e está alta no momento projetado e tem expectativa de subir. Então, você tem que saber isso antes de mais nada. É algo que as pessoas têm dificuldade e é por isso que eu venho esclarecer aqui para você. Agora, Carol, o que você está fazendo? Fala a verdade. A gente fala a verdade aqui, né, Catochinha? Fala a verdade. Fala a verdade. Você está comprando, está vendendo? Como é que está? Está meio a meio? Antes de mais nada, meu amor, se inscreve no canal. Já ativa o sininho para você ficar por dentro. Conteúdo gratuito. Você sempre tem que estudar. E agora sim, Carol, você está vendendo ou comprando? E a resposta é não. Eu não estou vendendo meus fundos imobiliários. Inclusive, eu estou aproveitando, Catochinha, para comprar mais esses fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Por quê? Estão em queda, rebalanceamento de carteira. Não vejo sentido em vender agora. Vender na baixa não faz o menor sentido para mim. Confio nos fundos imobiliários que estão na minha carteira e estou comprando mais. Agora, inclusive, Catochinha, vamos deixar aqui um card, que muita gente fala desse fundo imobiliário. Será que está na hora? Será que vale a pena investir no MXRF11? Tem um vídeo aqui completo para você. Está bom, meu amor? E mais uma vez, né, gente? Lembrando, não é recomendação de compra, de venda. Você tem que saber estrategiar a sua carteira, que é individual. Cada um tem a sua. Né, menininho? Cada um tem o seu dinheiro. Cada um sabe onde investe. Tem que estudar. É por isso que eu te chamo para vir aqui no canal. Comenta aqui embaixo comigo. E você? Está vendendo? Está comprando? Compartilha aqui comigo. Certo? Por hoje é só? Certa resposta, Catochinha? Você está indo por quê? Por que será que o Catochinha está indo? Ele está comprando, eu acho. Eu estou comprando aqui. Estou no computador já na Home Broke. Então, por hoje é só, meu amor. Um beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.